Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem Ninguém para esse vento passando, ninguém vê ele só pra onde quer Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida Senhor, dente piedade de nós Senhor, dente piedade de nós Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Deus merece o louvor Aleluia, 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 aleluia Vim de Espírito divino E enchei com vossos dons os corações dos fiéis E acendei neles, e acendei lhes o amor Como fogo abrasador Aleluia, 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 aleluia Há sementes que me destes que não eram pra guardar Os no chão da minha vida quis fazer frutificar Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr Santo, santo é o Senhor Terra e céu cantam em seu louvor Santo, proclamam suas criaturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana cantemos, Hosana louvemos Com filha ao ternura, bendito é o que vem em nome do Criador Bendito é o que traz a paz em plenitude do amor Amém, 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 amém Amém, amém, amém Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você Amém, 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 amém Amém, 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 amém mim Amém, 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 amém Deus, que tirais o pecado do rio. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual. Missão do Teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Os devotos do divino vão abrir sua morada. Na bandeira do menino ser bendita, ser louvada. Deus vos salve, esse devoto, dele esmola em vosso nome. Dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Assim como os três reis magos, que seguiram a estrela guia. A bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. No estandarte vai escrito, que ele voltará de novo. E o rei será bendito, ele nascerá do povo. O reiçao, que é o povo. Tchau, tchau. A bandeira foi�